Fala galerinha do meu canal e eu tô gravando mais um vídeo com esta roupa Só se me enrolar, eu sei Eu tô gravando mais um vídeo com essa roupa porque eu estou, como eu falei nos outros vídeos Que eu estou a fim de gravar em vários vídeos hoje E eu tô fazendo isso, né? Até porque semana retrasada eu fiquei com cachumba e não tinha vídeo pra postar Então eu fiquei um dia sem postar vídeo, já tive que postar em outro vídeo Se teve uma postar, então eu tô gravando vários Porque caso eu testar alguma coisa, eu tenho vários vídeos pra mostrar mesmo Então solta a intro aí Antes que vocês comecem a perguntar o que é isso aqui Saibam no outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo Não é mesmo? Então, né? Fiquem curiosas Quando acabar esse, se assistir esse vídeo, você vai assistir o vídeo da descrição E como eu já disse nos outros vídeos também, desculpa pelos barulhos do carro Porque os carros não passam quando eu não tô gravando, mas só querem passar quando eu tô gravando Essas pestes aqui É mesmo? Vamos parar aqui Foi embora Então vamos lá Hoje eu vou falar sobre sonhos Eu estava pensando ontem assim Que estamos com... Estamos... Eu sou ridícula, meu Deus Que temos sonhos Que são sonhos pra vida inteira Sonhos infinitos Que continuam com a gente, né? Até o fim E até realizar, no caso E tem sonhos No caso, que duram anos e tal E tem sonhos Que duram, tipo Um estrolo de Deus São sonhos totalmente descartáveis Como assim? Vou explicar Todo mundo tem sonhos Que duram anos e anos Até você realizar isso Você só acaba... Você só cancela aquele sonho Só, tipo, falar Não tenho mais aquele sonho Quando você consegue aquele sonho E tem sonho que, tipo Você... Meu Deus Meu sonho é pra tal lugar Meu sonho é fazer aquilo Não sei o que Você fala, tipo, num momento Depois de uma semana Você fala Poxa, eu nem quero mais Entendeu? Então é isso que eu vim explicar hoje pra vocês E embaixo eu vou entrar Então eu vou entrar no meu vídeo Pare, né, querido? Vamos lá Vamos dar mais ímpios Aqueles sonhos que duram pra sempre Um exemplo Meu sonho Eu vou falar o meu sonho É o... Ai, cachorro Perna Parou, né, querido? Vamos lá Então Os sonhos que eu estou falando Vamos lá Os sonhos Vou dar sentido do meu sonho O meu sonho O meu maior sonho Eterno comigo Só vou parar com esse sonho O quanto eu conseguir É ir pra Disney É o meu maior sonho de todos É ir pra Disney Então Eu só vou cancelar esse sonho Só vou, tipo, falar assim Não quero mais esse sonho Ou então, tipo Não é a palavra certa Ah, tá difícil, velho Tudo atrapalha o meu vídeo Só daqui, ó Caramba Então Eu só vou, tipo, falar assim Consegui Estou livre desses sonhos Estou livre Quando eu conseguir ele Então, tipo, é um sonho que acompanha comigo Desde, sei lá Há 8 anos 7 anos de idade Eu tenho esse sonho no meu coração Até conseguir Isso é um sonho infinito E um sonho descartável Eu quero aquela bolsa também Você fala Eu que vou comprar Aí, tipo, você fica brigando Que eu vou comprar primeiro Aí, passa uma semana Você fala Que nada É aquela bolsa ridícula Eu vou comprar aquela bolsa Desisto, querida Aí, tipo Aí você fala Que é o seu sonho na hora Você fala Meu Deus, mãe Eu preciso É meu sonho É aquela bolsa Preciso daquela bolsa Meu Deus Preciso daquela bolsa Vai cuidar da minha roupa Meu Deus Preciso daquela roupa Deu um saco no ar aqui, né Você fala Eu preciso daquela bolsa Meu Deus Preciso daquela bolsa Eu preciso daquela bolsa Meu sonho é ter aquela bolsa Vai combinar Nossa Tá perfeito Aí você chega Um dia depois Você não comprou a bolsa Aí você chega Um dia depois Você fala Eu Pra que eu quero aquela bolsa Já achei outra bolsa Uma bonita Pra que eu quero aquela bolsa Já comprei Já fui Já nos 15 anos Já acabou tudo Já não quero mais aquela bolsa Eu não quero mais E de clareiro Não Tipo É isso Loucura total Eu tava imaginando Tipo Imaginando isso E eu fiquei Mano Que merda Eu tenho Tinha Tinha Vários sonhos Descartáveis Já são Muitos sonhos Que é tipo Querer num sapato Ir no show São sonhos Tipo Né São sonhos muito bestas Mas Também Têm vários sonhos Que não são São infinitos Então Esse vídeo é rapidinho Mesmo Só pra vocês Tipo Pararem Pensar O tanto de sonhos Reais Que você quer realizar Que são poucos E os sonhos Que você tipo Bota tudo Naquele sonho Que são descartáveis Tipo Você fala Tá aqui Eu quero aquilo É ainda útil É tipo Fútil Só por um tempo Depois Não vou ter aquilo Tipo Como melhor coisa Na vida Melhor sonho Melhor Né Coisa realizada Na vida Então Reparem Nos seus sonhos Que você tem E veja Que os reais Tipo Os infinitos São menores São poucos Menores não Menores não São menos do que Os descartáveis Então é isso Gente Se vocês gostaram Do vídeo Não se esqueça De deixar o like Aqui embaixo Pra fortalecer Se inscreva no canal E ative o que O sininho Porque o youtube Miseravão Não está mandando Os vídeos Pra vocês Então ativem Pra os vídeos Chegarem em primeira Mão Conseguiu dar Pra vocês E eu vou deixar O vídeo Dessa merda Aqui embaixo Pra vocês E acompanhe Ative o sininho Porque como eu disse Nos outros vídeos Novidades Estão vindo por aí Um beijo Tchau Fui